Oi gente, já mostrei pra vocês esse produtinho aqui e vou começar esse vídeo já abrindo essa caixa pra não esquecer porque que eu não vou ter pressa de colocar esse vídeo no ar, porque eu já falei no outro vídeo que tá esgotado esse produto aqui pro dia dos professores, mas gente, você pode comprar uma cestinha nesse formato, um caixotinho e você pode ir no Canva, no Pinterest, no Google, enfim, procurar uma imagem que dá pra fazer relacionado ao dia dos professores e colar num caixotinho normal. O que que é que eu comprei? Aqueles caixotinhos da Reis de Malagem, eu comprei na cor amarelo que eu achei que ficou um pouco mais neutro do que o verde, o verde tava, pra mim tava um pouco mais masculino. O caixotinho, ele é pequeno, ele é pra ser pequeno mesmo, pra gente colocar os produtinhos. Então aqui, ó, vem cinco cada embalagem e eu comprei quatro unidades, quatro pacotes, né, então 20 unidades e é o limite que eu vou fazer também. Não vou fazer muita lembrancinha assim, porque eu também vou montar hidratante com sabonete na caixinha, aquela caixinha da Jango que eu mostrei no último vídeo pra vocês. Tem na seleção de produtos aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? O link, gente, todos os links agora vão estar, se não tiver vocês me comentem aí que eu já acrescento, vão estar na descrição do vídeo, tá escrito assim, ó, produtos que eu compraria de novo na Shopee. Produtos da Shopee que eu compraria novamente, acho que é. Ó, o caixotinho, ele é bem pequenininho e eu achei que eu ia precisar colocar mais alguma coisa, mas acho que não vai não, porque o tamanho dele tá bom, assim. Eu só não sei, eu acho que tem que dobrar primeiro. Ó, vou dobrar aqui. Ó, dobrar aqui, dobrar aqui, ó. Ele é bem forte, o caixotinho, bem legal. Acho que era bom montar o fundo primeiro, deixa eu terminar aqui, ó. Ó, e aí a gente pega e coloca. Ó, gente. E aí o que eu vou colocar aqui? O marca-texto, o bloquinho de anotações que eu falei pra vocês que eu comprei, a sacolinha de porta-moedas. Acho que só a porta-moedas, o bloquinho marca-texto já vai preencher ele aqui. Aí vou colocar um saquinho, um laço de cetim e olha só que gracinha. Tinha na Shopee, não achei mais, também na Reiza tá disponível. Lá vai ter a opção pra você fazer de sabonete, mas eu achei mais barato essa outra opção que eu fiz no último vídeo e também tá o link aí na seleção de produtos. Enquanto não chega todas as coisas pra montar as cestinhas, tô aqui montando os lacinhos pra colocar nos saquinhos. E hoje eu tô colocando aqui dentro. Eu montei três, preciso montar vinte. E eu não sei se eu vou fazer tudo amarelo, porque a fita eu acho que não vai dar. Eu não lembro quantos... quanto que eu já usei dessa fita. Amarelo eu não usei muito, mas nove metros não é muita coisa também, né? E aí eu tô fazendo os lacinhos, eu tô cortando quarenta e dois centímetros, porque eu fiz mais ou menos o primeiro, né? Pra medir. Aí você cruza eles, né? Aqui. Cruza de novo. Esse ficou pequeno. Aí vai tentando. Sempre arrumando o tamanho, volta. E essa fita, ela é mais difícil de fazer o laço, porque ela é mais lisa, ela escorrega muito fácil. Principalmente laço duplo, que aí é bastante fita pra você franzir aqui, ó. Eu tô fazendo como eu aprendi no curso que eu fiz, mas só assim, ó, você já consegue amarrar com alguma coisa e já tem um laço. Mas essa forma, ele fica bem mais firme e muito mais fácil pra você manusear, pra você... Dá até pra aplicar em um outro laço. Cada um faz aí da maneira que achar mais fácil. E o acabamento, eu ainda não sei o que que eu vou fazer. Se eu compro mais fita, né? Mais fininha, assim. Se eu deixo do jeito que tá aqui. Eu ainda não sei se eu vou por um amarril. Mas tô fazendo aqui os lacinhos pra... Deixar pronto já. E esse kitzinho, gente, na verdade... É... Eu vou fazer 20, porque eu tenho 20 cestinhas, mas eu não tenho, não vou ter 20 unidades do... Ai, gente, sai da... Foge da cabeça. Do marca-texto, não sei... Não lembro se eu comprei 20 unidades das bolsinhas, que eu acho que eu comprei só 10 pra poder testar, sabe? Então... É... Eu vou ter que ver uma outra forma também de usar essa cestinha. Sem ser com o kitzinho. Ou eu divido o kitzinho, né? Em dois... Em... Dois tipos de kits. Um com o bloquinho e um com o... A bolsinha. Enfim. Vou vender o que eu vou fazer. A hora que chegar os produtos eu vou gravar vídeo pra vocês. Fui almoçar, deixei um pouquinho de lado as lembrancinhas aí pro dia dos professores. E, gente, chegou aqui um pedido Avon e um pedido Eudora. Vou mostrar os dois pra vocês. Ó, na Avon, gente, eu pedi uma lancheira. Foi pedido de cliente. Da Mini, que vem com uma garrafinha. Eu pedi também... Batom Powerstay na cor vermelhaço, que tava na promoção ainda. Que os que eu pedi da outra vez, acabou. Então eu pedi, acho que três ou dois, só dois. Achei que eu tivesse pedido três. Pedi Rolon, porque Rolon, gente, sai muito bem. Esses Rolon de Avon. E os femininos eu não tenho nenhum. Então eu peguei três de erva doce. Três Farway. E três Cegno, que a cada três era com desconto. E o óleo bifásico também de nutrição, que era a cada três. Tinha um desconto melhor também. Ó, tem mais um batom aqui. E aí, eu não sei, tava dando brinde, eu consegui pegar um brinde, o Serum Ultralis. Eu tenho saída, de vez em quando, desse Serum aqui. Então eu aproveitei pra pegar ele. E aqui, gente, ó, muitas revistas. Tem revista do ciclo 16 Avon, 16 Natura e já tem kits de Natal. E nós vamos ver aí depois como que vai ser. Gente, tem lançamento também de Essencial Sentir. Não sei como vai ser, mas, ó, ciclo 17 também. E as revistas Moda e Casa. Então, aqui, acho que só veio uma, parece. Casa Estilo, na verdade, né? Com a garrafinha do Stitch. Que gracinha. E aí, da Eudora, chegou uma bruma da Nina Secrets, foi pedido de cliente. Inclusive, ela acabou de me mandar mensagem perguntando. E eu falei pra ela que chegava amanhã, porque não tinha chegado ainda. Pedi dois cremes acetinado. Um é pra ela e o outro pra pronta entrega. Pedi duas máscaras de acelerar o crescimento, porque não tenho aqui na loja. Shampoo de cauterização dos lisos, eu peguei dois kits de shampoo e condicionador. Peguei batom Descomplique, na cor Caramelo, que tem uma amiga minha que pediu. Já vou avisar ela. E também peguei na cor Rosa, que tem uma cliente que pediu também. Vou avisar. E batom hidratante. Ó, esse aqui é o batom hidratante. Na cor Avelã, pedido de cliente. Aí eu peguei na cor, na mate, na opção mate, a cor Rosé Único e Pink Nude. E parece que eu peguei só um. De cada, é. E Avelã peguei dois, porque eu não tinha nenhum também. Dia dois desse vídeo, gente, na verdade nem sei quantos dias passaram desde o último take aí do vídeo, porque... Ai, muita coisa, muita coisa. Trago más notícias para mim. Eu estava esperando o vendedor fazer o envio dos bloquinhos de anotação para o dia dos professores, que eu deixei o link aqui para vocês. Inclusive, tem que tirar. E tem um prazo, tinha um prazo de dez dias para a fabricação, né, para a confecção desses bloquinhos, para depois enviar. Então, é pré-venda. Inclusive, a bolsinha, a porta-moedas era a mesma coisa. E aí, gente, são dez dias úteis. Então, o final de semana não contava. Enfim, estava chegando no décimo dia e eu mandei mensagem para eles, perguntando se ainda ia ser enviado. E o vendedor respondeu que sim, que logo o meu pedido seria enviado. Aí apareceu uma mensagem, uns dois dias depois, cancelando o meu pedido lá na Shopee, deste produto, dos bloquinhos. E eu até fiquei com medo de cancelar o da porta-moedas também, mas não cancelou, já está enviando. Inclusive, está em Ribeirão, que é aqui perto, é o último ponto antes de entregar. Então, geralmente, quando está em Ribeirão hoje e amanhã, eles entregam aqui na minha cidade. E aí, gente, eu até busquei várias opções de bloquinho na Shopee, mas todos com pré-venda. E ia demorar muito para enviar, talvez não ia dar tempo. Procurei aqui na minha cidade também, mas saía, o mais simples de todos, saía seis reais por unidade. E eu vou ver o que eu vou fazer, então, ainda, para montar essa cestinha. Se eu vou insistir no bloquinho, se eu vou colocar um outro item. Mas isso vai ser um assunto para um próximo vídeo, gente. Vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando dos vlogs, voltando aí com os vlogs de loja. Depois quero gravar um vídeo também, uma que fala, conversando um pouquinho com vocês. Mas é isso, gente. Vou encerrar o vídeo por aqui. Um beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.